Olá! Todos nós sabemos que existe uma espécie no planeta Terra que é de extrema competência no quesito de fazer merda. Essa espécie é o adolescente. Nenhuma forma de vida já conhecida pelo homem é capaz de fazer cagada numa velocidade e intensidade igual a de um adolescente. Se o adolescente tiver ensediado então, uuuuh, rapaz, aí que sai de baixo. Todos nós já fizemos cagada quando éramos adolescentes. Alguns de vocês ainda não são adolescentes, mas a gente que já passou da idade já fizemos cagadas quando éramos adolescentes. Hoje nós vamos falar do adolescente que... Eu não vou dizer que ele... Tá em primeiro lugar. Eu não vou dizer que ele é o adolescente que fez a maior cagada de todos os tempos. Mas no top 20 ele entra, certeza, assim. Dá pra discutir o potencial fecal das escolhas dele. Vamos lá? O David Hahn nasceu em 1976. Os seus pais se divorciaram quando ele era bem pequenininho e ele morava com o seu pai e sua madrasta. O David, ele era um moleque, vamos dizer, espertinho. Ele era inteligente, ele gostava de estudar, ele gostava muito de aprender. E via bem na escola e tal, todo feijão com arroz. Pô, legal, né? Que bom pra ele. Quando o David tinha 10 anos, ele ganhou do seu avô, o pai de sua madrasta, O Golden Book of Chemistry Experiments. Um clássico de... Um clássico das queimaduras químicas. Lembra nos anos 90 que tinha esses kits de ciências que vinha com vários tubinhos de ensaio, com vários componentes químicos e um manual de como fazer vários experimentos? Então, esse Golden Book, ele era basicamente esse manual. Só que ele era um livro que só falava dos experimentos científicos. Claro, era um livro. Ele não acompanhava nenhuma ferramenta, nenhum ingrediente, nenhum nada. Ele só falava como os experimentos funcionavam. E o David adorou isso. Tipo, explodiu a mente dele. Ele pediu pros pais comprarem tubos de ensaio e pra comprar bico de bunsen, e pra comprar os apoios e as lupas e tudo. Todo equipamento de laboratório necessário e os backers, todos os equipamentos de laboratório necessários pra fazer os experimentos. E um pouquinho mais velho, com, sei lá, 11 a 13 anos, ele fazia, ele tentava arrumar emprego, empreguinho, entregando de jornal e cortar grama dos outros pra ganhar dinheiro pra comprar os insumos necessários pras suas experiências. E assim, ele era um moleque que, vidrado, vidrado, em fazer experimentos científicos. Como assim vidrado? Então, com 14 anos, enquanto a maioria de nós, nerds que gostavam de ciências, estávamos fazendo, sei lá, fazendo tinta invisível com permanganato de potássio, que ficava a fazer um líquido roxo, escuro, que quando você jogava num tecido, você manchava, jogava na roupa nova da sua mãe, ele ia ficar, ele ia ficar transparente quando secasse. E, na prática, até ele ficar transparente, ele ia ter levado uma surra de cinto. Mas, mas sumia! Então, enquanto a gente estava fazendo tinta invisível, o David Hunt estava fazendo nitroglicerina. O David, ele tornou-se um escoteiro. E, cara, em uma de suas viagens de escoteiro, em um dos seus acampamentos, ele explodiu a tenda ao acender uma pilha de magnésio. Ele levou o magnésio para o acampamento dos escoteiros para fazer fogos de artifício lá. E aí, ele estava montando a bomba dentro da sua barraca de noite e deu ruim. Deu ruim. Qualquer pai responsável contemporâneo saberia que, tipo, ei, esse moleque está fazendo merda demais com esses experimentos científicos. Se pá, se pá, é melhor a gente cortar as asinhas deles. Vamos, vamos, sei lá, não vou tentar dar um videogame. Não, se bem que já tinha o Nintendinho na época, nem deu um videogame para esse moleque. Podia dar um videogame para esse moleque. Mas não, deixa, isso é bom, é importante, ele está aprendendo. Só que, o seu pai deu uma punição para o David por causa dessa história. O seu pai proibiu o David de fazer seus experimentos científicos no seu quarto. Porque, olha essa, David, cara, que merda, todo o tempo é isso, é explosão daqui, é barulho dali, a parede, a parede está toda manchada de, 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 de fuligem, que você fica queimando as coisas aí com esse bico de muns, e olha o tapete, o carpete aqui, tudo estragado, o carpete aqui, velho. Olha, tudo, essa mancha no quê? O que você derrubou aqui, David? Olha o tamanho dessa mancha, cara, pô. Então, o David foi expulso, expulso, pro porão de casa. Ele agora só pode fazer experimentos no porão de casa. O porão não tem carpete, as paredes são de, de tijolo aparente, não tem o que manchar então. E outra, por causa da laje, não faz barulho. Se você acha que o David foi recompensado com essa punição, é porque ele foi. A única pessoa que achou que estava punindo o David foi o pai dele. O David ficou felicíssimo agora, ele podia fazer mais barulho, sem incomodar ninguém, agora não ia mais ninguém ficar batendo na porta, na parede ou na porta, porque era hora de jantar. Ele fazia as paradas dele, e a coisa ia melhorando. Até o dia que o David conseguiu, o David conseguiu fósforo vermelho. Eu não sei se vocês conhecem, eu não sei se isso ainda vende hoje em dia. Quando eu era criança, vendia e eu achava a coisa mais fantástica. Eram os fósforos que riscavam em qualquer coisa. Meu pai chamava de fósforo de cowboy, porque você conseguia riscar o fósforo na sola do sapato e ele acendia. Esse fósforo, ele é um palitinho de madeira com a cabeça coberta de fósforo vermelho. Esse foi o elemento químico que o David Hahn conseguiu. Aí ele pegou um tubo de ensaio, encheu o tubo de ensaio de fósforo vermelho e começou a socar o tubo de ensaio com a ponta de uma chave de fenda. Recapitulando, é um elemento químico que irrompe em chamas se ele for esfregado em alguma coisa, em qualquer coisa. aí esse moleque com 15 anos encheu um tubo de ensaio de vidro e começou a enfiar com força uma ponta de chave de fenda. Então, como vocês bem sabem, coisas que rompem em chamas sob pressão explodem. E o David foi levado às pressas para o hospital com queimaduras severas nas mãos, nos braços, queimaduras leves no rosto e também para remover os cacos de vidro que estavam injetados em seus olhos. porque, como todo adolescente, a gente já estabeleceu que adolescente faz cagada. Não tem necessidade nenhuma de óculos de proteção. Você viu quanto custa o óculos de proteção? Com o preço do óculos de proteção de qualidade, eu posso comprar mais 10 gramas de fósforo vermelho? Que maluquice é essa? Vou usar o óculos de proteção? Que bobeira isso aí? E aí, bom, aí o pai do David falou, caraca moleque, de novo, você já explodiu a barraca lá do acampamento. Agora você, você, explode suas mãos e seus olhos, mano, arranca caco de vidro do olho, se imagina que situação, que sábado à noite agradável, vou passar, e aí, o que você vai fazer no sábado? Eu vou jogar videogame e você? Eu vou jogar médica e você? Eu vou remover cacos de vidro no meu olho. Era tudo que eu queria. E aí o pai falou, não, não basta, não, não vou mais aceitar isso, isso é, de jeito nenhum, David, isso não existe, absolutamente inaceitável. Eu não quero mais esse laboratório de química na minha casa, ok? Sem mais experimentos na minha casa. Se você quiser fazer experimentos, você vai na casa da sua mãe. Sério, quando eu vejo essas histórias de pessoas sendo pais nos anos 70 e 80, eu me surpreendo que nós estejamos vivos, nós como espécie humana ainda estejamos vivos. O David foi então para casa da sua mãe e a sua mãe também não queria experimento em casa porque, assim, os pais do David não eram separados, mas ele tinha contato com a mãe, ele morava com o pai e a madraça de segunda a sexta e ele passava os fins de semana na casa da sua mãe. Então, a sua mãe sabia de toda a história, a sua mãe sabia da história de explodir a barraca do acampamento, sabia a história de explodir a mão e enfiar o vidro no olho, ela sabia de toda essa história e como a mãe responsável, é claro que ela disse, escuta, eu também não quero as minhas paredes todas manchadas de fuligem e o meu carpete com mancha, eu não quero essas experiências dentro de casa, se você quiser fazer experiência científica, tem um barracão ali no quintal, lá no quintal você faz o que você quiser. Então, era isso aí, era um barraco de madeira no quintal da casa da mãe dele. De novo, pais, isso não foi uma punição pro David, melhor ainda, agora, não tem mais que colocar fogo no barracão, não importa, não vou machucar meu pai, não vou machucar minha mãe, não vou machucar as pessoas que estão comigo, sabe, eu tenho um barracão, cara, na cabeça de um adolescente, um barracão é um castelo, ok, ele basicamente tinha o seu quarto de dormir que estava na casa e longe do quarto de dormir, longe da cozinha, longe da sala, onde podia fazer o barulho que quisesse, tinha o barracão no quintal que ele podia fazer o que ele quisesse. Sério, na minha adolescência, se eu tivesse um quartinho separado da casa da minha mãe onde eu pudesse fazer o que eu quisesse, minha adolescência, teria sido bem mais divertida. Nossa, bem mais divertida, Deus do céu. Agora, o David, ele não era um menino treloso, ele só fazia, só estava preocupado com os seus experimentos científicos. E o mais triste é que isso não é, não é sarcasmo, era de fato experimentos científicos, ele estava estudando e aprendendo química e física e testando e fazendo tudo que ele queria fazer e aprendendo coisas novas, tipo, o moleque, de vez em quando ele aparecia laranja, mas por que você está aparecendo laranja? Ah, não, porque eu estou fazendo uns experimentos com esse produto de brosimento artificial que eu acho que eu consigo aumentar a eficácia dele. Tipo, franjinha na toma da Mônica? Basicamente, o franjinha na toma da Mônica. Bom, eu acho que o franjinha também já explodiu várias coisas várias vezes, então é exatamente o franjinha na toma da Mônica. Conta uma história que uma vez ele estava meio amuado, estava jantando e pensativo e aí o seu padrasto nessa época estava morando já com sua mãe e o padrasto pergunta Nossa, David, você está jururu? O que que... Por que? O que que está acontecendo? Fala com a gente e o David só responde sabe? Um dia, um dia o petróleo vai acabar. E eu sei que parece neurônio de adolescente, é claro, dessa vez eu não culpo os pais por não perceberem o que estava para acontecer. Mas agora olhando olhando o passado a visão do passado é sempre perfeita. Olhando para trás tipo ok essa frase foi temerosa. E aí o os pais do David começam a ficar preocupados porque é verdade, o cara só passa tempo finalmente começa a se preocupar para o guri passar todo o tempo nesse barracão todo o tempo nesse barracão e mexendo nas coisas tipo é claro que ele tem boas notas na escola e tipo não é dizer que ele não tem amigos na escola mas ele não faz coisas que adolescentes fazem sabe? Ele não super sai para a festa de vez em quando ele sai quando os amigos vêm chamar em casa ele sai mas o moleque esquisito velho não vê televisão não ouve rádio não faz barulho é o tempo inteiro nesse barracão 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 e tipo não é nem dizer que ele publica o que ele faz ninguém sabe o que ele está fazendo ele podia fazer algo que fosse de útil para a sociedade e aí os pais dele começam a estimulá-lo a desenvolver algo eu mencionei ele era escoteiro ele não saiu dos escoteiros só porque explodiu uma barraca de acampamento e aí eles começam a incentivar eu sei que tem um termo em português para isso eu não sei qual é esse termo em português assim como em inglês os Cub Scouts em português são os lobinhos em inglês tem os Eagle Scouts eu não sei como é em português mas são os os escoteiros mais velhos que ajudam e ensinam a molecada que está começando agora e aí começaram a incentivar o David a se tornar um Eagle Scout um escoteiro eu vou chamar de escoteiro-chefe eu sei que esse é o termo errado por falta de um termo melhor por desconhecimento de minha parte eu vou chamar de escoteiro-chefe eu já estou prevendo os comentários de pessoas me corrigindo e me xingando e falando de por que escoteiro-chefe é o termo errado por que escoteiro-chefe e é, eu sei eu tenho plena ciência que escoteiro-chefe é o adulto que toma conta da festa inteira mas só para não interromper mais ainda o vídeo e aí os pais começaram a insistir para que ele virasse o escoteiro-chefe e para fazer isso ele tinha que conseguir 20 20 badges 20 medalhas de de mérito não sei se vocês conhecem como funciona isso nos escoteiros existe um grande menu de onde você pode escolher medalhas que você quer alcançar por exemplo você pode conseguir a medalha de sobrevivência para conseguir medalha de sobrevivência você tem que passar um fim de semana na selva só você e o e o chefe escoteiro de fato você quer conseguir a medalha de de canoagem então você tem que atravessar descer tantos metros do rio de canoa você quer conhecer conseguir a medalha de de sei lá de dever cívico então você tem que fazer uma atitude de honra e dever cívico ajudar os idosos ajudar os ovos fazer alguma coisa e aí os escoteiros costuram essas medalhas no seu na sua bandoleira o David foi atrás para conseguir a sua última medalha o David foi atrás da medalha de energia nuclear entenda a quantidade de medalhas que você tem determina o seu sua patente nos escoteiros então não é dizer que ele tinha zero medalhas e começou a correr atrás disso não todos os escoteiros conseguem vai atrás da primeira medalha de patriotismo que vai ter que recitar de cabeça o juramento da bandeira dos Estados Unidos aí depois tem a medalha a medalha de uso de cordas aí depois tem a medalha de uso de cordas avançadas que são todos esses nós que escoteiros sabem fazer e pá então todos os escoteiros já tem algumas medalhas só que 20 medalhas é um tanto delas e chega um ponto que as medalhas básicas acabaram e tem que escolher as medalhas avançadas e o David escolheu a medalha de energia nuclear não ninguém na tropa dele sabia que porra era energia nuclear tá aí a medalha os escoteiros dos Estados Unidos eles são uma instituição nacional grande pra caramba de repente também é no Brasil eu não sei eu sei muito pouco do escotismo no Brasil então é essa instituição nacional que tem regras e procedimentos nacionais determinados pela presidência por falta de um termo melhor e quando chega na galera nas 5, 6 pessoas aqui da cidade que são escoteiros não sei mas tudo bem tudo bem então o manual de fato diz que existe uma medalha de energia nuclear e ele diz ele mostra como conseguir essa medalha que tipo de coisa você precisa fazer pra conseguir a medalha de energia nuclear e o David fez em 91 se ele nasceu em 76 em 91 ele tinha vamos lá 86 96 já tinha 15 anos e ele fez apresentou na escola um modelo de reator nuclear ele fez todo um trabalho falando bem da energia nuclear como a energia nuclear era boa era segura e seria o futuro porque é um combustível renovável e eficiente e limpo e seguro e é então ele fez na sua escola um modelo de reator nuclear não um modelo funcional com garrafas e tampas e candudinhos e tal explicando como funcionava um reator nuclear e aí ele fez todo um trabalho de panfletagem e foi de porta em porta nas casas das pessoas explicando entregando panfletos sobre energia nuclear e aí ele conseguia uma reunião com o prefeito da cidade pra falar sobre energia nuclear então ele espalhou a palavra de energia nuclear na cidadezinha em que ele morava porque é uma cidadezinha do tamanho de nada em Michigan tipo uma cidade pequena e um estado pequeno é mais ou menos o equivalente ao cara que mora no interior do Espírito Santo não estou falando que tem nada de errado no Espírito Santo só que não é o menor estado do país mas também não é Rio de Janeiro e São Paulo sabe ou Minas Gerais também é um estado pequeno não é o menor de todos mas é pequeno e aí ele fez todos os trabalhos de panfletagem e tal de falar dos benefícios da energia nuclear fez com que o prefeito prometesse de fato ele chamava as pessoas para sua apresentação e na escola estava exposto o modelo do retorno nuclear explicando porque ele era bom e como funcionava ele fez o prefeito prometer que ia estudar energia nuclear para estudar a adoção de energia nuclear na cidade o prefeito como todo bom político cumpriu exatamente zero de suas promessas ignorou completamente foda-se prometia coisa para um moleque de 15 anos quem se importa mas conseguiu a sua medalhinha de honra de honra de honra medalhinha de mérito por energia nuclear e continuou fazendo seus experimentos científicos no barracão aqui que entra a parte que não ficou tão claro para os pais na época sem que os seus pais soubessem sem que os seus professores soubessem sem que os seus amigos ou colegas dos escotismos soubessem sem que absolutamente ninguém soubesse o David estava estudando furiosamente para construir um reator nuclear em casa eu sei que o prefeito prometeu que ele ia fazer isso mas já tenho 15 anos eu não vou acreditar na promessa do prefeito que é isso dói então vou eu mesmo começar a trabalhar para conseguir ter energia nuclear em casa os seus livros e os seus estudos ensinaram a David onde conseguir material radioativo de maneira simples ele conseguiu americium de detetores de fumaça ele conseguiu thorium de lâmpadas de acampamento e ele conseguiu lítio de pilhas recarregáveis e aí ele teve uma brilhante ideia daqui pra frente tudo que aconteceu com o David foi causado por um monte de adultos não questionando nada o David ligava para universidades e centros de pesquisa e se identificava como professor David Hahn ou doutor David Hahn ele fingia que era um cientista adulto ele dizia que era parte da agência nacional de regulamentação nuclear ou que ele era do instituto nacional de pesquisas nucleares ou que ele era da universidade de michigan ele se identificava por telefone como lembra aquele que tinha 16 anos já tinha voz de adulto então ele se identificava 15 para 16 anos ele se identificava por telefone como um cientista adulto pedindo informação e as pessoas passavam então ele marcava reunião por telefone com professores de universidades de verdade ou com com profissionais de órgãos reguladores e ele conseguia informação ou nem precisava mentir nada ele ligou para uma fábrica de detectores de fumaça e disse olha a gente está fazendo um projeto escolar aqui é um trabalho de escola e eu preciso de amerício então eu queria comprar de vocês 100 detectores de fumaça tem como fazer um preço para atacado o fabricante não só aceitou vender para quem não sabe detectores de fumaça tem uma minústria quantidade de amerício que é um material radioativo o fabricante não só aceitou vender nem atacado o detector de fumaça para esse moleque que estava admitindo que era um adolescente de idade escolar como ainda explicou exatamente aonde estava o amerício dentro do detector e como arrancar lá de dentro ele comprou o David trabalhava na época já trabalhava em McDonald's o equivalente trabalhava em restaurante em mercadinho fez os seus trabalhinhos para continuar ganhando dinheiro para continuar comprando seus insumos cara o moleque ele comprou um contador Geiger sabe aqueles medidores de radiação e andava com ele para todo lado porque vai que encontra alguma coisa ele andava com o detector ligado no carro olha a brilhância ele estava dirigindo para lá e para cá como sempre não é que ele fazia isso para procurar material radioativo ele sempre mantinha o medidor de radiação ligado para tentar encontrar material radioativo e aí dirigindo o medidor dispara opa ele volta e aí ele descobre tem ali o antiquário aí ele entra no antiquário com o detector de radiação ligado vai lá até encontrar o que está fazendo o que está emitindo a radiação é um antigo relógio nos anos 50 eles faziam relógio relógio noturno relógio que brilha no escuro pintando os ponteiros do relógio com rádio rádio a máquina o elemento químico radium em inglês que é radioativo e brilha e ele ficou super animado de encontrar e foi na vendedora e falou cara eu quero esse não importa o preço eu quero isso e eu quero todos os dentes que você conseguir e a vendedora vai ficar assim é só um relógio cara é só um relógio velho calma agora se liga era radioativo o suficiente para que o detector de radiação do David dirigindo na frente da loja dirigindo não é nem que ele parou ali estava parado e percebeu a radiação e então você já está entendendo que isso não é exatamente pouca radiação mas beleza o David foi juntando foi acumulando foi acumulando o todo o todo o material é cara ele comprou ele comprou urânio da república tcheca por telefone mas isso não é proibido então calma que a gente vai falar sobre isso na época não era né gloriosos anos 90 gloriosos anos 90 então ele conseguiu o seu urânio e o seu relógio de rádio e as suas lanternas de thorium e os seus detectores de fumaça de amerício e as suas baterias de lítio e depois de meses e muitas e muitas reuniões com vários professores vários diretores vários dirigentes de universidades e de reatores e de tudo isso eles já tinham o seu conhecimento para fazer o que é um breather reactor e eu não consegui encontrar o nome disso em português mas em espanhol é chamado de reator reprodutor basicamente é um reator nuclear que usa elementos nucleares menos radioativos nucleares usa elementos radioativos menos potentes mas ele gera plutônio que é bastante bastante potente plutônio ou urânio eu nunca lembro se é plutônio ou urânio gera material enriquecido que aí sim é para fazer se tomar a boca do balão ah mas isso não seria um loto contínuo ah seria no mundo real os reatores reprodutores é assim que eu vou chamar eles se tiver algum físico nuclear por favor me corrija porque eu realmente pesquisei para tentar descobrir como se chama um reator reprodutor em português como se chama um breeder reactor em português eu só presumo que seja reator reprodutor os reatores nucleares completos gigantes de tamanho real que tentaram fazer como um reator reprodutor foram desativados ao longo dos tempos porque primeiro porque é muito perigoso e segundo sim ele gera plutônio mas ele gera muito pouco plutônio ou urânio eu realmente não vou chamar de plutônio gera muito pouco plutônio e é muito arriscado então ele não gera plutônio suficiente para ele se alimentar ao longo do tempo ele gera muito menos plutônio do que o conteúdo de material radioativo que ele usa e o processo de criar plutônio é perigoso para um caralho assim então é muito risco por uma minúscula economia em material radioativo não vale a pena é claro que o David Hahn estava cagando para isso na época não existiam reatores reprodutorizativos ele só adorou a ideia e ele fez exatamente isso misturou o seu ele misturou o lítio e o amerício e o rádio e o urânio e tudo que ele conseguiu e aí ele fez cubos e no centro desse cubo ele colocou tipo ele fez vários cubos de lítio que ele tinha bastante lítio e amerício e no centro ele colocou um cubo de urânio e rádio que era o mais radioativo de todos a ideia era que o urânio e o rádio iam disparar os seus átomos radioativos seus nêutrons radioativos para todos os lados o que ia bater no lítio e no amerício o que ia enriquecer e eventualmente gerar átomos de materiais radioativos isso é basicamente o que acontece num reator nuclear de verdade você coloca o plutônio enriquecido o rádio enriquecido na meiotinha e o lítio ao redor vai lentamente se convertendo em plutônio bem lentamente assim um átomo de cada vez num reator nuclear tudo isso está acontecendo dentro de uma caixa de chumbo dessa grossura que está atrás de uma caixa de concreto maior do que meus braços que está atrás de outra caixa de chumbo dessa grossura o David Hahn ele não tinha chumbo e concreto então ele usou o equivalente para proteger-se da radiação ele usou silver tape e é ele enrolou tudo com bastante silver tape usou um rolo de silver tape inteiro inteirinho para rosquear aqui o seu o seu sua arma de nêutrons seu canhão de nêutrons porque isso é outra parte do reator nuclear você coloca a parte mais mais radioativa o elemento mais radioativo dentro de uma caixa blindada de chumbo com um furo em uma das das semidades então o lugar por onde tem esse furo é onde sai mais radiação então você consegue direcionar a radiação para onde quer que você queira brilhante ideia genial ideia uma ideia assim fantástica e o David depois de algum tempo ele percebeu que oh se pá se pá isso não é seguro talvez não seja seguro assim silver tape não é exatamente chumbo então é bom dar um sumiço nisso aqui o David Hahn então de madrugada para ninguém ver começou a colocar a transportar o seu reatorzinho para dentro do carro para a mala do carro e ele não fica claro o que ele ia fazer com isso se ele ia jogar num aterro se ele ia enterrar porque os vizinhos viram um moleque de 17 anos mexendo tipo tentando discretamente sabe quando você vê que alguém está tentando ser discreto então é isso adolescente é muito bom ele fazer merda ele é incrível viram um moleque tentando ser discreto no carro e falaram putz esse moleque está roubando estepe que moleque safado liga a polícia e a polícia chegou e falaram ô guri é esse carro aí ah esse carro é meu documento é meu mesmo sim mas tem uma queixa que você estava roubando estepe a gente pode dar uma olhada no porta malas olha pode mas toma cuidado como assim toma cuidado então toma cuidado porque segundo meus cálculos já tem plutônio enriquecido no porta malas e aí os policiais ficam tipo puta porra moleque de 17 anos falando de plutônio no porta malas isso era 93 ficaram preocupados segura esse moleque algema esse moleque faz esse moleque FBI STA moleque tem aqui tem uma bomba nuclear tem uma bomba nuclear no porta malas no carro desse moleque que negócio é esse aí vem o FBI vem a pô o David foi preso foi detido não foi preso foi detido os policiais encontram de fato o seu reatorzinho nuclear e se isso é qualifica ou não como um reator nuclear é discutível eu vejo muitos jornais e matérias sobre o caso se referem ao construto do David como um reator nuclear mas alguns artigos científicos a respeito dizem que não chega a ser um reator nuclear ele é apenas um emissor de nêutrons e talvez emissor de nêutrons seja um tema melhor para nêutrons é apenas um emissor de nêutrons porque de fato ele tinha nêutrons mas para ser um reator nuclear ele precisaria do resto da parafernália da turbina dos tubos de grafite de tudo isso mas ao mesmo tempo a gente não sabe se ele não tinha tudo isso no seu barracão e só não foi impedido de terminar de transportar as coisas para o carro de qualquer forma a polícia identificou deteve o David deu fim no seu emissor de nêutrons só que ele não foi preso porque toda a legislação americana em 93 que falava de desastres nucleares contaminação radioativa todo esse tipo de desastre é só para a pessoa jurídica existem penalidades se uma empresa causar um desastre nuclear se uma universidade vazar urânio se um reator nuclear explodir mas não se uma pessoa passar dois anos de sua vida comprando e desmontando lanternas de thorium e detectores de fumaça de amerício para juntar o máximo de material nuclear possível num lugar só então o David meio que diz moleque não faça isso de novo aí sim finalmente a mãe do David endoidou o cabeção falou seu moleque filho da puta você é um terrorista nuclear seu comunista seu russo Chernobyl claro né você é perigoso a hora que você fez e eu vou me ferrar depois porque a polícia vai vir aqui e é na minha casa e aí a mãe dele num momento de lucidez extrema deixou o David de castigo entrou no barracão dele e jogou fora tudo que tinha lá é isso aí acabou acabou essa palhaçada de barracão da ciência química ela pegou tudo tudo que estava dentro do barracão não queria saber o que era enfiou no saco plástico e jogou no lixo é isso aí dois anos o cara passou dois anos acumulando material radioativo no barracão e aí a mãe pegou tudo enfiou no saco plástico e jogou no lixo mano vocês vão te falar em português mas pau no cu do lixeiro né material radioativo você não pode se enfiar no lixo tem todo o processo você já viu em filme os caras com a roupa amarela completa e coloca tudo num barril de chumbo e enche com areia e lacra e solda e leva para um aterro radioativo não nada disso foda-se a dona rã a dona rã só enfiou tudo num saco plástico e joga no cesto de lixo problema do lixeiro e é por isso que não se sabe talvez o david de fato tivesse um reator talvez ele de fato tivesse a água e os bastonetes de grafite bastão de grafite dá para você conseguir com lápis sabe talvez ele tivesse bastonetes de grafite e a água e a turbina e toda essa área talvez ele diz que ele tinha um reator e ele diz que ele tinha plutônio não existe que ele conseguiu criar plutônio não existe prova disso porque a senhora sua mãe e o futuro no saco plástico jogou fora se ele conseguiu de fato criar plutônio a mãe dele é uma anta mas a mãe dele não viu nunca viu nenhuma nenhuma consequência dos seus atos porque ela se suicidou em 96 o david depois de todo esse rolê ele ficou completamente deprimido tá ligado ele os amigos que ele tinha ele parou de conviver ele já ia pouco em festa foi menos ainda saia pouco de casa saiu menos ainda de fato a razão de viver dele era aquele laboratório e a mãe dele de tão culpada e desgostosa e eu prefiro pensar que ela se tocou que fez merda ao jogar tudo no lixo porque cinco meses depois do da prisão do david ser pego pelos policiais os agentes do governo americano vieram na casa da mãe dele pra ver como tava a situação e a mãe dele ah eu joguei tudo fora e aí tomou um esporro dos agentes né porque aí sim aí sim vieram os caras de roupa amarela com barris de chumbo pra jogar fora todo o material eles removeram 30 centímetros de solo de todo o quintal e todo o jardim porque isso é lixo radioativo é material irradiado então tipo a mãe dele deve ter pensado que fiz merda e ela tomou a própria vida em 96 o que é trágico o david entrou em mais ou menos todas as listas negras do fbi mas ele conseguiu se inscrever na marinha ele serviu por 3 ou 4 anos a bordo de um submarino nuclear quando ele foi liberado por razões médicas ele a vida inteira ele se recusou a fazer exames de radiação o governo insistiu o exército insistiu os médicos insistiram ele se recusou a vida inteira ele ainda falou eu não quero saber o impacto que o meu experimento com o redor nuclear teve em minha vida prefiro descobrir mais pra frente em 2007 o david han foi preso na verdade vamos pular antes de 2007 quando isso aconteceu em 93 não foi uma grande um grande frisson quando encerrou quando o fbi revelou os casos em 90 divulgou o caso em 95 também não foi uma grande frisson em 98 foi publicado um livro chamado o escoteiro é radioativo the radioactive boy scout caraca agora me bateu já é o segundo livro que eu falo nesse episódio eu podia ter colocado um link da amazon patrocinado aqui embaixo oh well e foi desse livro que eu conheci tudo isso que eu ouvi toda essa história que eu na verdade eu fui pesquisar coisas curiosas com a radioatividade depois de assistir Chernobyl e dei de cara nisso baseado nesse livro é toda essa história foi esse livro que tornou a história realmente fantástica e conhecida em 2007 o david han foi preso foi preso por furtar detectores de fumaça do prédio em que vivia e existe denúncia formal feita por vizinhos do david han que ele chegou a ser visitado pelo fbi por causa de denúncia dos vizinhos que ele teria criado outro projetor nuclear dessa vez dentro da sua geladeira mas nada foi encontrado david han faleceu em 2016 com 39 anos e com uma grande surpresa a sua morte não teve nada a ver com a radiação david han teve uma overdose acidental de álcool e benadril o cara estava tomando remédio e bebendo cachaça talvez talvez para se suicidar talvez porque cansou da vida ele nunca conseguiu um grande emprego ele nunca conseguiu assim o cara era claramente um gênio claramente um gênio e tudo que ele fez ele divulgou e ele claro que ainda é vivo ele participou de documentários sobre a sua vida e sobre como foi construir um reator nuclear em casa esse eu vou colocar o link na descrição ele está em inglês sinto muito não vou dublar o documentário também ele mostrou o que ele fez e baseado no seu trabalho pessoas mais novas que ele já criaram reatores nucleares com mais segurança que ele também mas o cara era indiscutivamente um gênio e por causa da marca de ter feito merda para o adolescente ele nunca conseguiu um bom emprego ele nunca conseguiu nada ele sempre foi marcado como você é o escoteiro radioativo ele saiu do exército expulso com honras ele foi ele foi obrigado a sair do exército por razões médicas porque pô ele é radioativo ninguém sabe quando esse cara vai passar mal e morrer e se trebuchar e o cara super inteligente e passou a vida inteira trabalhando emprego de entrada trabalhando como nada tipo caixa trabalhando em lojinha como faxineiro como zelador ele nunca conseguiu entrar na faculdade ele nunca conseguiu um cara inteligente ele não conseguia uma bolsa para entrar na faculdade nunca conseguiu ele podia conseguir um emprego na área ele adorava a ciência atômica literalmente desde criança ele estudava isso com 17 anos ele conseguia perceba que para ele conseguir as informações ele ligava para as universidades marcava reuniões ele conseguia discutir com os professores de física nuclear dizendo tudo bem eu quero que você me ensine mas com a conversa ele não demonstrava ser um moleque de 15, 16 anos ele estava conseguindo conversar com um professor de física nuclear como um físico interessado que quer aprender sobre o assunto e enganava então com 30, 35 anos esse cara não era burro é por isso que eu pessoalmente acredito que a sua morte foi um suicídio eu não acho que o cara tenha só bebido até morrer porque não sabia o que mais eu vou fazer da vida apesar do final triste eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa o joinha se você gostou deixa o desjoinha se você acha que fazer um retorno nuclear na casa da sua mãe não é nem de longe uma cagada tão séria assim e quer me corrigir eu tenho certeza absoluta que eu devo ter errado termo técnico de física nuclear termo técnico de escoteiro tem um monte de coisa quer me corrigir comentários eu prometo que eu não fico chateado eu fico feliz quando as pessoas me corrigem me corrigem eu gosto de aprender como é o certo e se você quer me ajudar a investir mais e mais e mais no canal eu prometo que eu não vou comprar urânio ah o caso do David também afetou a política americana por causa dele que agora sim é proibido você importar urânio pelo telefone o caso do David Hahn criou várias legislações novas a respeito de responsabilidade com radioatividade para pessoas físicas então eu prometo que eu não vou comprar urânio da 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 Polônia Belorúcia República Tcheca Tchecoslováquia eu não vou comprar urânio de lugar nenhum mas se você quiser me ajudar a comprar coisas para o canal tem um link para apoia-se aqui na descrição pessoal espero ter se divertido até a próxima tchau 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 tchau